Começam na próxima segunda-feira, dia 17 de março, as inscrições para o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Este ano vão ser ofertadas 20% a mais de vagas em comparação a 2013. E a gente volta a conversar com a repórter Carolina Becker, que tem outras informações sobre o assunto. Carolina. Carla, é isso mesmo. Só no segundo semestre do ano passado, foram ofertadas quase 240 mil vagas em cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio. A gente conversa agora com o Marco Antônio Oliveira, do Ministério da Educação. Boa noite, secretário. Quem pode participar do SISUTEC e como que ele funciona? Olha, o SISUTEC funciona por meio de um processo de seleção que se faz através de um endereço eletrônico, sisutec.mec.gov.br. Podem participar na primeira fase todos aqueles que se inscreveram, ou melhor, participaram do Enem 2013 e que têm um interesse em realizar um curso técnico. As matrículas para essas pessoas começam no dia 17 e prosseguem até o dia 21 de março. Os cursos são gratuitos, não há qualquer taxa de inscrição ou mesmo qualquer taxa de matrícula para os selecionados. Após a fase de participação dos candidatos do Enem, se houver vagas que sobrem, se houver vagas remanescentes, estas vagas serão destinadas a todos que tenham cursado o ensino médio, independentemente de fazer o Enem. Também, neste caso, haverá uma inscrição online que será feita no mesmo endereço, sisutec.mec.gov.br. As inscrições começam segunda-feira. Como que os interessados podem se inscrever? É por este endereço que eu disse, sisutec.mec.gov.br. O portal do MEC já está aberto, todo o rol de cursos ofertados está disponível. São mais de 291 mil vagas nesta edição, cobrindo 122 tipos de cursos. Nós, desta vez, estamos cobrindo todos os estados do país e alcançando 383 municípios. Então, convido a todos a consultar o site do Sisutec e lá estão disponíveis todas as informações. Quem tiver interesse pode, desde já, consultar os cursos e, na segunda-feira, quando as inscrições estiverem abertas, poderão já começar a se inscrever. O senhor pode dar exemplo dos cursos ofertados? Nós temos vários cursos. Os cursos mais ofertados estão na área de logística, segurança do trabalho, informática, vários cursos de saúde, como enfermagem, radiologia, cursos na área de meio ambiente, processos industriais, enfim. Como eu disse, são mais de 122 cursos. Essas também são as áreas que foram mais procuradas no ano passado. É importante que se diga que a inscrição não assegura a seleção. As pessoas serão selecionadas segundo a pontuação que obtiveram no Enem e desde que não tenham tido nota zero na redação. Obrigada pela entrevista. Mais informações no site do Sisutec. Carla?